O cara bateu em mim, viu? Denuncia, denuncia os dois Denuncia, mano, denuncia, aproveita, vai Coloca aí, coloca aí, neutra Porque ele acelera sozinho Ah, mano, o cara para o comboio por aqui, velho Olha só Ih, denuncia ele aí, ó Ih, denuncia ele Denuncia, Giovanni Denuncia ele, denuncia ele que eles vão Vai dar dano nele aí, ó Ah, eu não sei denunciar não O Nath, ele tá na minha cometa, sabe? Agora eu tô fudido Ah, 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 ah Ô, mano, se esse cara, nossa, velho Só dá fonte que eu vou bater nele Se você bater nele, não vai ter nada com ele Só com o teu caminho Aí, acelera, vai, vai Ah, vai um bita, leva um bita Não é ele, vai pra frente, amor Ah, a frente mão Bom what? Bom o que vc